Começou a preparar nele, começou a preparar nele e eu to lá. Eu sei que eu fui um pouco enruinzinha, mas ele precisava embarcado na minha... Ele embarcou, ele pegou também na hora. Ele é legal, mas é ruim. Ele é legal, mas é ruim. Ele é sádico. É, só porque na hora que ele deu primeiro... O cara vai ser usado de chinelo e bermuda, rapaz? O cara vai ser usado. Na hora que ele deu a primeira anestesia, eu falei... O senhor não tá mandando cerveja, você não pode, né? Na hora que ele deu a primeira anestesia, eu falei... Lito, como é que você vai fazer? Sua mão tá tremendo. Mentira, mentira. Você tá com o tremedeiro na mão, você vai conseguir... A lei já regalou o zoião. Eu cheguei de manhã cedo, eu tava numa festa e ele embarcou. Você vê que ele é ruim. Você falou assim mesmo? Eu falei, Lito, sua mão tá tremendo. Como é que você vai? Na mão, coitada da minha filha. E a lei já regalou o zoião. Desculpa ela já, mas assim... Tá legal falar, Leandro. Continua. Tava bom aquilo, né? O outro é que é ruim. Eu sou ruim. Desculpa, mas ele não pediu desculpa. Só eu pedi. Vai lá. É legal, mas é ruim. Ah, eu sou ruim. Aí eu falei assim... Não, Lito, como é que você vai sair? Eu gosto de colocar que tem implante se você tá tremendo. O que você tá tremendo na mão? Ele falou, Sonhara. Eu cheguei tem pouco tempo. Eu tava na festa e vi tudo isso. Aí ele começou a ficar assim, né? Nossa. E a lei só de unha regalada. Coitadeleira. Pra poder brincar, agora vai ser oito. Por ação dessa, Natal. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Eu fiquei nessa brincadeira, assim... Brinquei mais um chiquinho. Deu pra pra gente sacanagem. Eu vim pra poder dar apoio, né? Aí o pessoal fez. Do outro lado, né? Aquele, né? O Capetino, mas o anjinho. O Capetino, mas o anjinho. Eu falei assim, ó... Falei a brincadeira. Falei, eu vou sentar do lado de lá. Aí eu peguei um banquinho. Aí eu peguei um banquinho. Aí eu peguei um banquinho. Sentei do lado de lá, sabe? Mas ele bem que gostou. E ele continuou a brincadeira, sabe? Ele tirou o retrato, sabe? Ele bem... Ele vim. A pessoa lê ele quando quer, só a boca assim.